Está preso o homem de 34 anos, suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 12 anos em Aracruz. Esse caso chocante foi descoberto após a polícia ser chamada a um bairro de Ibirassu, onde a menina foi encontrada junto com o suspeito. Bom, a repórter Luana Santos tem os detalhes pra gente. Lamentável um caso como esse, né? Essa adolescente tinha 12 anos, era de Aracruz, e há um tempo ela via mantendo conversa pelas redes sociais com esse homem de 34 anos, que na verdade se passava por um adolescente. Até que, segundo informações, ela foi levada à força por esse homem quando ela estava a caminho da escola, ela foi levada até o município vizinho, Ibirassu, e lá numa kitnet ela teria sido abusada sexualmente. A polícia foi chamada até o local porque vizinhos ali próximo a essa kitnet teriam escutado o pedido de socorro. Quando a polícia chegou lá, encontrou essa jovem que relatou que ela teria sido abusada sexualmente por esse homem. Esse homem foi localizado e quando a polícia encontrou ele, ele ainda tentou apagar os arquivos do celular, mas os militares encontraram uma foto da vítima na tela desse telefone. O carro dele foi encontrado em um posto de gasolina e dentro dele estava um notebook que também foi apreendido pela polícia e entregue junto com esse suspeito à 13ª Regional de Aracruz, onde ele foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao sistema prisional. Os nomes dos envolvidos nem o bairro onde essa vítima morava serão divulgados para preservar essa própria vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Devolvo para vocês aí no estúdio. Obrigado, Luana. Que caso chocante, né? É preciso redobrar as atenções com relação aos nossos filhos no uso de redes sociais, de internet, etc. Obrigado, Luana.